Rela Semana Rua Estudante, nono ano, no décimo segundo ano, atorralou o exame nacional, mas bem a escola e o município será, enfrenta o problema, menos professor e a disciplina balon. No neto, o ministro da Educação, Dulce de Jesus, o ministério continua a ralar o serviço, a nessa coloca o professor balon para o município será, não mais se cria método balon, onde soluciona o problema, nem verdade, ou nem estudante se enfrenta. O ministro da Educação continua a ralar o serviço, e estou agora lá os exames nacionales, mas é o exame periódico, não é lá o normal, primeiro trimestre, segundo trimestre, agora estamos para o exame passagem de classe, o exame nacional, o processo continua e nós estamos falando aqui depois, o ministério destaca 400 professores, e é tempo que você destaca professores, a escola acertou, agora está, funciona normal, e o exame nacional está alternando o calendário em Bemaquia. Agora está atingindo lá, então é resultado lá, e depois o ministério está batendo, o processo de aprendizagem, é de maneira que você está atuando a situação, O Ministério responde à situação, mas o horário é o exame nacional e mantém o calendário do Ministério da Educação. O exame primeiro período e o exame segundo período é o normal. A situação seria o calo recrutamento. Equipa Cobertura, GMN.